Pelo menos 30 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão estão sendo cumpridos em uma operação da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, na Paraíba e em outros quatro estados, incluindo Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Bairex tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro. Conforme a polícia, o grupo criminoso é extenso e atuava no fornecimento de grandes quantidades de maconha e cocaína para outros traficantes, principalmente na distribuição em João Pessoa, na Paraíba e em Natal, no Rio Grande do Norte, além de municípios de Rondônia. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso lavava o dinheiro da venda do produto entorpecente, comprando imóveis de luxo e veículos. Todas as contas bancárias e o patrimônio identificado foi bloqueado judicialmente. Conforme a Polícia Federal, na Paraíba, a ação acontece em João Pessoa, nos bairros dos Novais, Oitizeiro, Bessa, Expedicionários e Valentina, incluindo um mandado de prisão contra um detento no presídio de Sílvio Porto. A operação acontece ainda nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rondônia e Acre. Mais detalhes devem ser divulgados pela polícia em uma entrevista coletiva prevista para acontecer ainda nesta quarta-feira. participaram da operação 110 policiais federais, além de profissionais da Força-Tarefa da Segurança Pública.